Vamos então a quarta parte dessa primeira aula de História de Israel. Nesse PDF que eu passei para vocês, é a página 34. No livro, é a página 48. Vamos falar agora sobre o patriarca Jacó. É o capítulo 11. Bom, o patriarca Jacó será importante para a história de Israel por causa do nome Jacó. Esse será o nome dado ao homem que vai experimentar a mudança de vida para se tornar um príncipe de Deus, um Israel. E, de certa maneira, Jacó, ele, claro, ele simboliza aí a transformação de todo cristão. Ele deixa de ser um usurpador e ele passa a ser um Israel, ou seja, um príncipe de Deus. Vocês vão encontrar alguns dicionários que eles discordam de que o nome Jacó significa usurpador. Isso daí ocorre pelo seguinte, no hebraico, bíblico, não existia vogais, existia só consoantes. Então, assim, você tinha só parte de uma palavra. E a parte da palavra Jacó, que você tem só com consoantes, também soa como escada. Quando você bota as vogais, é que você sabe se é Jacó ou se é escada. E o que aconteceu? Então, tem um dicionário, por exemplo, que eu já vi ele dizendo, ele fala, não faz sentido uma mãe chamar o filho de usurpador. Bom, ele não está falando pela questão do hebraico, está falando que não faz sentido. Porém, faz sentido sim. Faz sentido porque a Bíblia diz que Jacó já nasce numa luta com o seu irmão e Deus avisou a mãe, a Rebeca, avisou a Rebeca que nasceria duas nações e a menor iria sobrepor a maior, ou seja, o mais novo iria tirar o trono e ele saiu agarrado no calcanhar de Esaú. O calcanhar já estava ligado aqui, o calcanhar sempre foi, desde o Éden, um símbolo de traição. E o próprio Esaú, ele disse que o nome Jacó realmente significa usurpador. Ele disse, por isso ele se chama Jacó, porque já duas vezes me usurpou. Ou, dependendo da tradução, por isso se chama Jacó, porque duas vezes me enganou. Ou seja, o nome Jacó significa realmente enganador. E o outro testemunho, além do testemunho bíblico, o testemunho da história, porque quando foram criar os caracteres maçoréticos, os especialistas judeus, e aí já no período do Novo Testamento, os especialistas judeus interpretaram Jacó como usurpador e colocaram as vogais de usurpador. Bom, o comentário diz, Jacó nasceu próximo do ano 1858 a.C. viveu 147 anos, tendo morrido próximo do ano 1711, já no Egito. Como Isaac morreu no ano 1738, concluímos que Jacó exerceu o patriarcado por 27 anos. Ou seja, Jacó tem um período em que Isaac já é patriarca, já tem os doze filhos, mas Isaac ainda está vivo. O êxodo aconteceu próximo do ano 1446 a.C. De onde é tirada essa data para a Bíblia? Você viu lá naquele quadro cronológico que eu fiz na primeira parte da aula? Essa data é tirada porque em 966 a.C., Salomão iniciou a construção do templo. E diz que essa construção do templo aconteceu 480 anos após eles saírem do êxodo. Então, se você somar os 480 anos que passaram do êxodo a 966, quando o templo começou a ser construído, você chega ao ano de 1446 a.C. Ou seja, entre a morte do patriarca e o êxodo passaram-se cerca de 265 anos, desde o tempo que Jacó morre no Egito até o êxodo. Nesse período, a história indica que os filhos de Israel vão continuar governando. Jacó morre e José continua governando no Egito. E tudo indica que os seus descendentes, Manassés, Efraim e até os descendentes dos seus irmãos, também continuaram governando no Egito. A história egípcia diz que nesse período, um povo chamado Ixu, que o termo Ixu significa governadores estrangeiros, se tornaram governadores do Egito. A história também diz que no meio desse povo, era muito comum o nome Jacó, e diz que esse povo chamado Ixu, quando saiu do Egito, eles foram habitar em Jerusalém e construíram um templo lá. Então, tudo indica que os Ixus da história egípcia são os israelitas. O número 1, eu coloquei aí Israel e os seus descendentes. Eu coloquei um quadro onde você tem Abraão, de onde nasce Ismael, mas também nasce Isaac. De Isaac, nasce Esaú, o mais velho, que gera os Edomitas, e nasce Jacó, que gera 12 tribos, que geram, então, os israelitas. Dessas 12 tribos, vamos lembrar que José e Levi, eles não darão nome diretamente à tribo. Mas José e os seus filhos darão dois nomes, Manassés e Efraim, é que vão substituir. Número 2, José não existe, Egito. Existem muitas evidências da presença de José e dos patriarcas no Egito. É claro que os historiadores vão dizer que não, mas eu acabei de dizer para vocês, o nome Jacó é um nome muito comum em um povo chamado, que os egípcios chamavam de Ixo, que governou o Egito, olha. E hoje, importante, os historiadores dizem hoje que os Ixos, eles se tornaram governadores do Egito de forma pacífica. Os antigos pensavam que era através de uma guerra. Ou seja, essa conclusão dos historiadores, que é atual, você ainda encontra historiadores antigos dizendo que os Ixos teriam invadido o Egito. Não, os historiadores atuais dizem que foi um governo sem invasão, um governo aceito. Os egípcios aceitaram o governo desses estrangeiros. Olha, a Bíblia já falava isso. A Bíblia sempre contou a história de José, que se tornou governador do Egito de forma pacífica. E você encontra um povo chamado governadores estrangeiros, que agora conclui-se que são governadores que se tornaram, chegaram ao poder de forma pacífica, que era muito comum o nome Jacó. Então, nós temos aí uma grande evidência, sim, de Israel no Egito. Número 2.1, primeira terra onde Jacó foi habitar, a terra de Gossem. Quando Jacó desceu o Egito, José o colocou na terra de Gossem. Está aí os textos bíblicos comprovando isso. Essa terra de Gossem, ela foi habitada, segundo a história, por quem? Ela foi habitada pelos Ixos. Então, é mais uma evidência para mostrar que os Ixos realmente são os israelitas. A verdade, eu não tenho mais dúvida. Alguns ainda têm dúvida, dizem, eu não tenho mais dúvida de que os Ixos são os israelitas e é um grande testemunho. Bom, no material de dados que eu coloquei aí para vocês, na página 36, quem tiver com o livro, dá na página 50. Eu coloco aí um texto falando de José, como que José, ele fez para salvar o Egito da fome. Diz aí, certamente José separou essa terra pensando no futuro, na partida dos israelitas de volta para Canaã. José também fez os filhos de Israel se comprometerem a levar consigo os seus ossos. Então, essa terra de Gossem, ela era uma religião fértil, uma das melhores terras, e o faraó mesmo falou para José, eu coloco o teu pai aí na melhor da terra, no melhor da terra, e coloco os teus irmãos como chefes. Ou seja, o próprio faraó, do jeito que você é fiel e abençoado, pode colocar os teus irmãos também para governar no Egito. Ou seja, e a história diz que isso está acontecendo quando, perto ali de 1750, 1780 a.C. Nessa época, os Ixos estão se tornando governadores do Egito. O número dois, a cidade de Avares, é o nome de uma cidade que foi construída na terra de Gossem. Exatamente nessa época, a arqueologia encontrou uma cidade habitada por semitas entre 1800 e 1500. Ou seja, é uma terra onde eles estão num período abençoados e depois escravizados. Ok? Bom, essa figura aí que eu coloquei para vocês na cidade de Avares, como uma cidade mais baixa e na parte superior, depois foi construída sobre ela a cidade de Ramsés, essa parte aí foi extraída de um documentário chamado Patres of Evidence, Padrões de Evidência, Êxodo. Esse documentário está disponível no YouTube. Eu vou passar até um trabalho de pesquisa sobre esse documentário para vocês. Tá bom? E aí eu comento que nessa cidade, arqueólogos têm encontrado muitas informações sobre os israelitas. Vocês vão ler esse texto que eu deixei aí no material didático para vocês. Ok? Isso, para quem está com o livro, vai até a página 53. Beijo. 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 Beijo.